Na rua da tua casa, tem uma pessoa, escuta bem, na rua onde você mora, tem uma pessoa que não para de pronunciar o teu nome. E tem um porquê. Ao lado direito da tua residência, tem uma pessoa que a todo momento tá com o teu nome na boca e teu motivo. Eu vou te contar tudo aqui. Hoje é 19 de setembro, uma terça-feira, o dia que Deus tá palestrando, tá falando, verbalizando com você. Escuta, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que aquele que despreza a voz do profeta a bênção se retém dele. Fica comigo, já coloca teu nome aqui no campo de comentários pra eu orar, declarando a bênção sobre a tua vida. E não se esqueça de fortalecer o conteúdo do profeta que você assiste todo dia, dando um coração pra impulsionar. Ao lado direito da tua casa, não é o vizinho de muro não, escuta com atenção pra não se precipitar. E Deus já tá dizendo pra você, eu vou te justificar. Escuta, você não vai fazer nada, só vai ouvir o que Deus tá te falando. Ao lado direito, eu não sei quantas casas à direita, mas ao lado direito tem uma pessoa que não consegue tirar o teu nome da boca e tem um porquê. Essa pessoa, ela te vê, ela fala de você. Ela não te vê, ela fala de você. A todo momento, ela tá falando do teu nome. E olha, que nem rico você é ainda, só que escuta com atenção. A prosperidade de Deus te alcançou. E ser próspero é diferente de ser rico. Ser próspero é uma pessoa radiante, uma pessoa que conquista, uma pessoa que não desiste. Escuta, porque as qualidades que Deus te entregou, tem despertado a inveja de uma pessoa que mora perto, próxima de você. Só que o Senhor tá dizendo pra mim, que essa pessoa, ela não fala na sua cara. Você até sabe quem que é, porque você sente que o espírito não bate, você sente que o santo não testifica. Sabe? É uma pessoa que te olha diferente quando te vê na rua. É uma pessoa que te olha de uma maneira totalmente, assim, oposta daquilo que os outros olham. Na verdade, é inveja pura, irmão. É inveja pura. Só que Deus tá dizendo pra mim, que é pra você descansar o teu coração. Que Ele vai te justificar diante dos caluniadores. Ele vai te justificar diante dessa pessoa, que na verdade não quer o teu bem. Na verdade, essa pessoa, ela tá fazendo intriga. Ela tenta de todas as maneiras falar de você pelas tuas costas. Só que o Senhor vai te justificar. Deus vai te justificar nessa rua. Eu vejo o Senhor indo na tua frente, aleluia. O Senhor, abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os respinhos, o Senhor ordena aos anjos pra contigo lutar. Anjos de bênção, provisão, proteção, batalha e justificação que vão pra te auxiliar. O Senhor tá dizendo, nessa luta, você não vai lutar. Eu, o Senhor, vou mostrar que eu sou Deus de justificação. E se pensaram que falar de você e ficariam desse jeito, estão enganados. Porque haverá, sim, justiça e sentença de Deus pra aqueles que são caluniadores. Pois o Senhor reprova, o Senhor rejeita a língua mentirosa e a testemunha que causa intriga entre os irmãos. O Senhor tá dizendo, descansa o teu coração. Que eu vou mostrar que eu sou na tua vida e vou te prosperar mais ainda pros linguarudos ficarem doidos da vida.